Olá, vamos para mais uma aula da EJA, Ensino Médio, décima etapa. Então vamos para mais uma aula de Biologia, né? Eu sou a professora Márcia Maciel e hoje nós vamos estar vendo o sistema excretor. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse sistema, certo? Então o sistema excretor funciona aí no nosso corpo para excretar substâncias que o nosso organismo não vai precisar mais, né? Que são resultado ali do nosso metabolismo, do que a gente ingere, nos alimentando. Então vai excretar substâncias que o corpo não vai precisar mais, tá? Então o sistema excretor está aí para isso. Nós possuímos no nosso corpo osmoreguladores, que são estruturas e órgãos que participam do controle hídrico e de sais do corpo humano. Então não pode estar nada em excesso ou também nada faltando no nosso corpo. Tem que ter um equilíbrio específico, tá? Então osmoreguladores são todas as estruturas e os órgãos que são necessários ali para o controle hídrico, né? Controle de água e de sais minerais dentro do nosso corpo, tá? E aí a gente vai observar que isso acontece não só no corpo humano, mas também em outros animais, tá bom? Então vamos observar que temos as excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas, como a gente pode observar, são basicamente três, tá? A amônia, a ureia e o ácido úrico. Então elas vão ser excretadas por animais específicos, tá? Então como a gente pode observar, a amônia que está aqui em rosa, né? Ela vai ser excretada aí pelos equinodermos, pelos moluscos, pelas larvas de anfíbios, peixes ósseos, crustáceos e ainda os quinidários. Então a amônia, ela é conhecida por ter uma alta toxicidade, tá? Mas também ela tem uma alta solubilidade. Além disso, a amônia, ela é uma excreta ideal para animais que vivem em ambiente aquático, né? Porque elas, como ela é altamente tóxica, o que vai acontecer é que ela vai ser liberada ali no ambiente e aí ela não vai prejudicar tanto os animais que ali vivem, né? No ambiente aquático, ela já vai se dissolvendo, tá bom? A ureia, ela tem média toxicidade e média solubilidade. Então ela é uma excreta adaptada ao ambiente terrestre, né? Embora vai acontecer ali nos condrictes, tá? Que são os peixes cartilaginosos também. Então, acontece aí a excreta de ureia nos peixes cartilaginosos, nos anfíbios quando estão adultos, nos mamíferos, que é o nosso caso, e nos anelídeos, tá bom? O ácido úrico, que está aqui em azul, é conhecido por ter baixa toxicidade e baixa solubilidade, tá bom? E aí o que acontece? Essa excreta é adaptada ao meio terrestre, ideal para animais ovíparos, ou seja, que colocam ovos, por sua baixa toxicidade. Então ela é eficiente na economia de água. Então são os animais, as aves, os répteis e os insetos que vão excretar aí o ácido úrico, ok? Então a amônia, a ureia e o ácido úrico são excretas nitrogenadas, que vão ser liberadas aí por esses animais, que são aí tão diferentes, mas que excretam também, né? Que não pode ter excesso dessas excretas ali no seu corpo, para não prejudicar a sua saúde, tá bom? Aqui a gente vai observar o sistema urinário humano. O sistema urinário humano, como a gente vê, é formado por esses órgãos aqui que estão ao meu lado, tá? Então a gente encontra aqui o rim direito, o rim esquerdo, encontramos também, olha só, os ureteres que saem de dentro dos rins, tanto do direito quanto do esquerdo, a bexiga e a ureta. Então basicamente o sistema urinário é formado por esses órgãos. E aí cada um deles vai ter a sua função específica. O primeiro que a gente pode observar são os rins, né? O direito e o esquerdo, tá? Então o que acontece? Os rins, ele tem ali a filtração do sangue e a formação da urina. Então são os rins que fabricam a urina. Então o sangue todo do nosso corpo passa pelos rins, né? Ali no sistema dentro dos rins. E aí os rins vão coletando o excesso de sais ali, minerais que vão se formar a urina, tá bom? Então a gente observa aí o rim direito e o rim esquerdo. Tem a filtração do sangue lá dentro. Então todo o sangue do nosso corpo passa por dentro dos rins para a urina ser formada, tá certo? O próximo órgão aí do sistema urinário são os ureteres. Os ureteres, eles são esses canais que aparecem aí em amarelo. E aí o que acontece? Os ureteres, eles vão conduzir a urina para a bexiga urinária, né? Então depois que o sangue todo passou, né? Está constantemente acontecendo isso, tá gente? O sangue está passando pelos rins, né? Está ocorrendo ali a formação de urina pouco a pouco. E aí o que acontece? Os ureteres conduzem a urina ali do rim para a bexiga. E aí a bexiga vai enchendo, né? E aí que vai dar aquela vontade de ir ao banheiro, tá? Então isso está acontecendo constantemente no nosso corpo, porque a todo momento o nosso sangue está circulando no corpo, está entrando aí nos rins e a condução da urina ali para as bexigas também. Para a bexiga, né? Ela é necessária para retirar o excesso de urina ali de dentro dos rins, para ir enchendo a bexiga que é específica para isso, tá? E aí até dá vontade de ir ao banheiro, na pessoa, tá bom? E aí a bexiga, como eu tenho falado para vocês, né? Ela é o armazenamento da urina, tá? Então a urina toda se concentra ali dentro daquele órgão. Então a bexiga, ela consegue se expandir, tá bom? Ela aguenta até um certo limite ali de ml de urina, tá gente? Então ela vai se enchendo, se enchendo e aí vai dando a vontade da pessoa ir ao banheiro, tá certo? Então isso acontece constantemente no nosso corpo, porque o sangue está circulando, né? E ali está formando a urina nos rins, os uretérios estão tirando o excesso de urina de dentro dos rins, levando até a bexiga e aí a bexiga vai enchendo e aí o que vai acontecer é que vai dar a vontade de ir ao banheiro, tá? E aí a urina vai sair da bexiga por um outro canal, que é chamado de uretra. A uretra, ela vai expelir a urina para o ambiente externo, tá? Então a uretra, ela vai ser encontrada aí, tanto nos homens quanto nas mulheres, é claro. Mas a diferença básica é que a uretra nos homens, ela é maior, tá? Esse canal, ele vai por dentro do pênis dos homens, tá? Até a região externa do corpo. E aí a uretra vai servir também nos homens para a parte reprodutora, tá bom? No caso das mulheres, a uretra, ela é mais curta, ela é bem menor, e aí ela vai desembocar ali no canal da vulva, né? Ali na vulva para a parte externa, ela é bem menor, e aí ela só serve nas mulheres, a uretra, para o sistema urinário mesmo, tá? Não serve para o sistema reprodutor, tá bom? Então essa é a diferença básica entre homens e mulheres, tá bom? Então já que estamos falando sobre o sistema urinário, agora a gente vai falar especificamente dos rins, que é onde acontece a formação da urina. Então a gente tem aqui um corte longitudinal, né, dos rins, e aí eu consigo observar a sua região interna. Na parte mais externa, a gente tem aqui a zona cortical, tá certo? Na parte mais do meio, a gente tem o que chamamos de zona medular, que é formado por essas estruturas aqui, que são as pirâmides de Malpige. Ok? Observamos ainda a veia renal, que está representada em azul, e a artéria renal, que está sendo representada em vermelho, tá? Então são elas que levam o sangue para dentro do rim, né? O rim vai fazer a filtração aqui dentro das suas estruturas, reabsorvendo água, que é sempre importante para o corpo, eliminando o que não vai ser necessário para formar a urina. E aqui nessa região central, eu tenho, né, a formação da urina, que essa região central é chamada de pelve renal. E a urina é formada aqui e é levada pelos ureteres até a bexiga, tá ok? E aí o funcionamento dos rins, né, e o que vai acontecer? Ele vai depender dessas estruturas internas que a gente observa aí, tá certo? Então tem o cálice renal, as colunas renais, a pirâmide de Malpige, então tudo isso vai fazer com que o sangue seja filtrado corretamente para que aconteça ali a formação da urina, tá certo? Então vamos lá para o funcionamento dos rins agora. Os capilares do glomérulo de Malpige se reúnem na arteríola eferente, que vai conduzir o sangue para os restantes capilares, né, que são chamados de peritubulares, onde ocorrerá a reabsorção e a secreção, tá? E aí a arteríola aferente conduz o sangue para a cápsula de Bowman para ser filtrado. E é assim que funciona basicamente os rins, como a gente pode observar aí na próxima imagem. A gente observa aqui os túbulos, né, a alça de Henle, tá? Então o túbulo contornado principal, proximal, o distal. Então aqui vai acontecer a reabsorção ali da água quando for necessário e a eliminação do que não for necessário ao corpo, tá? E basicamente aqui a saída da urina ali para a região da pélvina renal. E aí o que eu vou ter é a formação da urina e consequentemente a saída da urina pelos nossos uretérios, tá certo? Aqui a gente vai ver o corpo humano e aí a gente vai ver a posição dos rins e da bexiga basicamente. Os rins, eles ficam aqui na parte posterior do corpo, logo abaixo aí da caixa torácica, como a gente pode observar. E a bexiga fica lá embaixo, perto dos órgãos genitais, ok? Então aqui a gente vê a posição dos rins e da bexiga. Agora a gente vai observar um pouco da formação da urina, né? Lembrando que a urina se forma dentro dos rins e aí ela é elevada pelos uretérios até a bexiga urinária e a bexiga urinária, ela vai enchendo, como a gente pode observar nessa animação, tá ok? A gente vai ver ainda algo bem curioso que é o efeito do álcool no sistema urinário, tá? O efeito do álcool, ele vai fazer com que a pessoa tenha mais vontade de fazer xixi. Então o que que acontece? O etanol, ele vai agir na hipófise, que é uma glândula que tem lá no cérebro, como a gente pode observar nessa imagem. E aí ele vai liberar, a hipófise vai liberar a produção do hormônio ADH. E aí esse hormônio, ele vai fazer com que o corpo libere mais urina, tá? Então justamente para tentar desintoxicar o corpo daquele excesso de álcool. Então com menos líquido, observado, né? A gente vê aí mais urina sendo eliminada e a pessoa vai ficando desidratada. Então esse é um efeito do álcool no sistema urinário, tá? Outra coisa interessante também são os cálculos renais. Os cálculos renais, eles se formam ali nos rins ou nas vias urinárias por conta do acúmulo de cristais de sais na urina, como cálcio, fosfato e oxalato, tá? Então as causas básicas são infecções urinárias, volume insuficiente de urina, né? Distúrbios relacionados à eliminação de sais e vitamina D em excesso. E também, basicamente, é a baixa ingestão de água, tá? Os sintomas são dor intensa com irritação e obstrução do canal urinário, né? Não pode haver ainda palpitações, náuseas e vômitos. O tratamento para os cálculos renais são analgésicos, né? Contra a dor e cálculos menores que 5 milímetros vão ser eliminados sozinhos. Os maiores, eles podem ser bombardeados ali contra a som ou retirados ainda cirurgicamente, tá? Então esse é o tratamento para os cálculos renais. E outra doença que é bem comum é a infecção urinária. Qualquer infecção que aconteça no canal da urina é chamada de infecção urinária. As causas são a presença de micro-organismos como bactérias, fungos e vírus no interior da uretra, tá? Os sintomas são dor a urinar, febre, sangue no xixi e vontade frequente e intensa de ir ao banheiro. O tratamento é pedir que a pessoa tome mais líquido e o médico também pode prescrever antibióticos se a causa for uma bactéria, tá? Então esse é o tratamento para a infecção urinária. Algumas pessoas em algum momento da vida, né? Vai depender ali do seu sistema urinário, podem vir a precisar de hemodiálise. Hemodiálise é um método de filtração do sangue por meio de um rim que é artificial. Então o que acontece? Às vezes a pessoa tem ali um problema nos seus rins, né? E por algum motivo os seus rins não estão funcionando corretamente. E aí é necessária a realização de hemodiálise. Geralmente é feito de duas a três vezes na semana, porque ela não está formando urina corretamente. Então o sangue vai ser filtrado por essa máquina, que a gente pode observar aí na imagem. E aí é retirado o sangue do corpo, passa por essa máquina, o sangue vai ser filtrado, né? Vai ser retirado ali as excretas nitrogenadas e ali forma a urina. O sangue vai retornar para dentro do corpo depois que passou pela máquina, tá? Então basicamente essa hemodiálise que é necessária em alguns pacientes ali que tem algum problema renal, ok? Então a gente vê que o sistema urinário, né? Ele funciona basicamente para retirar o excesso de água e de sais minerais ali que estão em excesso no sangue. Muito bem. Então a gente vai ver a importância de beber água. A água é muito importante para o nosso corpo. Então a gente tem que beber aí de dois a quatro litros de água por dia, dependendo aí do nosso peso, tá? Então é importante também que a urina, ela esteja com a coloração ali mais perto de uma coloração translúcida do que amarelada, tá bom? Então é muito importante beber água para o nosso sistema urinário funcionar corretamente, ok? Agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Na primeira questão, vocês vão relacionar corretamente os órgãos do sistema urinário com a função desempenhada, ok? Então a gente tem ali rim, bexiga urinária, ureté e ureta. Na segunda questão, nos rins existem muitos túbulos com a função de filtrar o sangue. Estes são chamados de glomérulo, ureter, túbulos renais ou néfron. Então essas são as nossas duas questões. Coloquem as respostas de vocês no chat e daqui a pouco a gente retorna para interagir. Coloquem as respostas de vocês no chat e daqui a pouco a gente retorna para interagir. Coloquem as respostas de vocês no chat e daqui a pouco a gente retorna para interagir. Coloquem as respostas de vocês no chat. 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 Coloquem as respostas de vocês no chat.